A história de João Relogioeiro é contada de diferentes formas em nossa cidade. Mas o que sabemos é que até hoje ele é muito lembrado. Veja a seguir. O João, ele trabalhava nos testes, né? E ele chegava de tarde, depois que ele parava do serviço lá e ia ajudar o pai. E a gente, por conhecer a honestidade deles, ninguém acreditava que era ele. Aí ele viveu escondido. Foi o último dia que eu levei comida para o João. Eu tinha medo. Eu era quem? Eu tinha aí meus seis anos. Aí chegava lá, sabe o que meu pai fazia? Ele pegava, embrulhava uma boneca, junto com aquela vazia de comida, e mandava eu ir levar para ele com coisas que eu ia para o lado da minha casinha brincar. Aí eu cheguei, a hora que eu bati o oi nele, assim, mas me deu uma trameleira. Barba grande, o cabelo dele era negro, né? O cabelo dele foi crescendo, ele foi ficando assim, aquele cabelo armado, tadinho. Eu falei para o meu pai, assim, eu não esqueço disso. Eu falei, pai, não manda levar comer para o seu João, mãe, não? Ele falou assim, por que negrinha, né? Que eu tinha apelido de negrinha, ele me pôs esse apelido de negrinha. Por que negrinha, que você não quer levar comer para o seu João, mãe? Eu falei assim, nossa, pai, eu estou com medo dele. Não, minha filha, mas eu não faço nada com ninguém, não. Foi a última vez que eu levei comida para ele, não levei mais. Até hoje, eu faço promessa com ele, você acredita que ele me vale? Aí eu saí daqui, minha vizinha estava lavando as cobertas, me pediu para eu me ajudar ela toda, isso aí, né? Para enxugar dinheiro, para eu dormir e brilhar de noite. Eu sei as cobertas que eu dei farta da aliança, eu voltei no desespero. Aí eu cheguei e comecei assim, meu Deus do céu, perdi a minha aliança, né? Mas não era para o marido, não, porque o meu marido nunca me deu a aliança, não. Eu que tinha comprado essa aliança, né? Aí eu peguei com ele, né? Foi a primeira promessa que eu fiz. Falei, João, você sofreu tanto, João, por causa de joia. E eu estou sofrendo por causa da minha. Me ajuda eu a achar a minha aliança. Aí eu cheguei lá de baixo na árvore, eu vi o sinal da aliança, na terra. Ficou direitinho, assim, do jeito que você fica com aliança, assim, fez o buraquinho, ficou lá. Só que você não via sinal de dedo de gente ter pegado ela, eu ainda olhei. Eu cheguei aqui, ela estava em cima da minha mesinha de centro. E os meninos fazendo trabalho de escola. Eu falei assim, uai, quem é de vocês que achou essa aliança? Aí os meninos falaram assim, uai, mãe, a hora que nós sentamos aqui, ela já estava aqui. Não é a aliança da senhora? Eu falei, é. Menina, mas eu joiei, eu agradeci tanto a alma dele. E prometi que se eu achasse aliança, eu levava um prato de comer e punha lá no tubo dele, né? Então eu levo lá e eu fico olhando os passarinhos comer a comida. Mas do jeitinho que eu faço um prato de comida pra mim comer, eu faço e levo e ponho lá. Aí eu me sinto que eu cumpria, sabe, a minha promessa. Mas do jeitinho que eu faço um prato de comida pra mim comer, eu faço um prato de comida, 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 eu faço um pr